Boas pessoal, meu nome é Wante, esta skin não é minha e sejam bem vindos a mais um Modos à Sexta Tá na pão de caralho, mano? Bem pessoal, eu não sei o que é que se está a passar com a minha skin Provavelmente deve ser por causa do update 1.2.3 Mas, eu não estou muito preocupado com isso Vamos já ao Modo O Modo de hoje chama-se Projector Mod E basicamente consiste em esquemáticas Por exemplo, temos uma esquemática de uma casa E esse projetor projeta-nos a esquemática E basicamente nós podemos construir através da forma que nos dá Avise já que este Modo, neste momento, ainda não existe para o 1.3.1 Que foi a versão que saiu no dia 1 de Agosto de 2012 Eu estou com o 1.2.5 Por isso, se vocês quiserem ter na vossa versão de 1.3.1 Terão que esperar até que ele faça update Bem, passemos então para este Modo Eu tenho aqui 4 tipos de blocos Tenho aqui o Projector Que neste momento é um bloco de terra Tem a textura de terra Não é um bloco de terra Tem a textura dele Avise já que também é um trabalho em progresso Por isso ainda não está completo Também vão adicionar para multiplayer O que é muito bom Temos aqui o fecheiro da esquemática É com isto que nós podemos fazer load Ou seja, carregar as esquemáticas Temos aqui o comando Que eu já vos irei explicar o que é E o beacon Que eu sinceramente não sei o que é Eu acho que este beacon é tipo o suporte Se não me engano, acho que é o suporte para o projetor Estão a ver E projeta para a frente Só que no fórum eles não explicam nada disso E em vídeos que eu vi também não explicaram Pelo menos eu vi dois E esses não explicavam Por isso eu vou explicar o que sei Pessoal, se eventualmente Vocês souberem o que é Vão vendo no fórum Porque eu neste momento não tinha-se informações que ajudassem Então pronto, vamos começar Metemos aqui o bloco do projetor Carregamos com o botão do lado direito E vai-nos aparecer aqui o menu Bem Nós temos aqui o menu do X O menu não A opção do X Y e Z Como vocês sabem o Y é para a altura O Z é para os lados Se não me engano E o X é para a frente Aliás, o X é para a frente Ou sim para a frente E o Z é para os lados Acho eu O X é para frente e para trás Imaginem Eu agora posso vir aqui Fazer load a esquemática Basta ter isto Isto não se pode adquirir Em Em survival Se não me engano Acho que não há Pelo menos eu não vi nenhuma receita lá Clicamos com o botão do lado direito E eu tenho aqui Algumas esquemáticas Se vocês quiserem Estas esquemáticas que eu tenho aqui Eu irei deixar o link na descrição Vamos ver Pode ser de uma De uma igreja Fizemos isto E agora vamos ao projetor Primeiro de tudo Vamos aqui ao comando Também tem que ser no creative Nada disto se pode adquirir em survival Vamos ao comando Carregamos Onde é que está Carregamos Com o comando no bloco do projetor E agora diz Projector at Coordenadas 5 Ou seja Quer dizer que este Este comando Funciona para este projetor Seguida carregamos com o botão do lado direito E temos aqui Load schematic Ao fazer load schematic Nós podemos fazer load do que queremos Vocês imaginem que Têm várias no vosso inventário E não sabem Isto aqui diz o nome que vocês têm Por isso é muito mais fácil Carregamos aqui E agora se eu vier Sem me afastar um bocadinho E carregar E faço project E isto como vocês podem ver Criou-nos aqui Uma igreja Acho que vou ter que baixar um bocadinho O x Se calhar vou Deixem-me só baixar um bocadinho o x Temos que fazer stop Para podermos baixar Vou baixar o x um bocadinho Para aí Dois Chega E Temos aqui a nossa igreja Perfeita Com algumas árvores à volta E não sei o que E agora vocês perguntam Sim está bem o ante Mas para que é que eu preciso disto Isto aqui pronto É fixe Mas o que é que isto faz Ora bem O que isto faz É que nós podemos substituir Os blocos Deixem-me só vir buscar aqui Um tronco Onde é que está Um tronco A ver se vejo Está aqui Acho que este aqui é madeira escura Whatever Vocês podem ver Que nós podemos Andar por aqui Oi Nós podemos andar por aqui Mas Estes blocos podem ser Substituídos por blocos Reais Não acondicionada Ah porque não coincide Acho que é este aqui Só que os blocos coincidem É que dá exatamente O bloco coincide com este E nós podemos ir substituindo Ahm Por estes aqui E criar Uma construção Eu gosto muito deste modo Especialmente Porque Ahm Dá Para quem não sabe Construir muito Isto dá um imenso jeito Ahm Para Vocês podem usar o creative Para Realmente Buscar isto Porque não dá para fazer em survival Mas depois tiram E fazem a vossa construção Em survival Acho que isto está muito bom E agora vamos aqui ver outras Eu vou para aqui mais um bocadinho E vamos ver mais outras construções Que isto traz Eu não vou ver todas Obviamente Vamos lá meter este aqui E agora vamos buscar Outro comando Que este aqui Não Não é preciso Dá para fazer sim Que é este Vamos aqui a outra esquemática E vamos ver Ahm De archer field Ok Campo de arcos Tá Vimos aqui Load schematic Metemos o archer field Pumbas Vimos aqui Metemos isto assim Pelo menos Project E ok Temos aqui O nosso campo De Ahm De setas Que está muito fixe Pessoal Vejam lá Por acaso Eu não tinha experimentado isto ainda Só tinha experimentado um Que era a entrada da vila Ahm E como vocês podem ver Isto aqui é muito fixe Pessoal Dá-nos novas construções E vocês podem procurar Na net também Novas esquemáticas Porque sinceramente Vale Vale a pena Ahm Agora vamos fazer A última esquemática Vamos ver aqui um Que nos parece fixe Hunter's house Ok Vamos lá ver este Como é que fica Vamos meter aqui outro bloco Vamos encontrar assim um plano Isto aqui é melhor em terrenos planos Pessoal Porque se for um terreno montanhoso Não dá muito jeito Vamos ver se eu encontro aqui alguma coisa Olha aquele ali Hum Posso ir àquele E posso tirar aquele Aquele projeto E Ah Uma coisa que vocês podem fazer Depois de construir Vocês Acabam com o projetor Né Desligam-no E os blocos que vocês fizeram Continuam lá mesmo Mas isso era um bocado óbvio Né Acho que este aqui É o projector Se não me engano Exatamente Faz stop E agora vemos aqui Stopping projection E agora se eu vier aqui Ficaram aqui os blocos Que eu posso destruir No instante E Acho que já fiz load Esta esquemática aqui Vimos aqui Load esquemática Tiremos esta daqui Metemos esta aqui E Vamos lá ver como é que isto ficou Não era isto que eu queria fazer Vamos lá ver qual é que é este Se é fixe ou não Ah Temos que fazer stop primeiro Project Ah Pois é Tem que fazer link Oh Isto aqui é um bocado complicado pessoal Por isso pronto Agora sim E agora A DEMOS PROJECT E O que é que isto fez Oi Então Precou Bem pessoal Esta esquemática Encrava Aliás Encrava não Crash ou Minecraft Por isso A Hunter's House Podem esquecer Bem pessoal Eu dou este modo Um 10 em 10 Embora seja um trabalho em progresso Tem muito potencial E acho que é mesmo Dos modos mais práticos E que vale mesmo a pena Dar uma olhadela Por isso é 10 em 10 Pessoal Merece Merece todos Merece ainda mais 20 em 10 Porque está muito bom mesmo Se vocês gostaram deste vídeo Não se esqueçam de carregar no like Ajudem imenso pessoal Partilhem o vídeo Se querem ajudar na divulgação do canal Favoritem-se se gostaram imenso do vídeo E comentem Sobre o que acharam do mod E com o mod queiram que eu veja O meu nome é Wante E vejo-nos na próxima Peace E vejo-nos na próxima